A globalização provocou mudanças significativas nas mais diversas áreas do conhecimento. O ramo do direito penal também mudou, principalmente na repressão de crimes econômicos, tipos penais que tutelam a ordem tributária, sistema financeiro, relações de consumo e lavagem de capitais são uma realidade no sistema penal de hoje. Este assunto está no programa Academia e é tema do estudo do mestre em ciências jurídico-criminais Eduardo Sanz de Oliveira. Direito penal na sociedade de risco e o Estado democrático de direito. Uma visão crítica do direito penal econômico frente ao princípio da subsidiariedade. Dissertação de mestrado em ciências jurídico-criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Direito penal na sociedade de risco e o Estado democrático de direito na visão crítica do direito penal econômico frente ao princípio da subsidiariedade convidamos a Laura Leite, mestre e doutorando na Universidade de Munique, na Alemanha e Antônio Alberto do Vale Serqueira, advogado e professor de direito penal do Unieuro. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e de forma não diferente ao Eduardo Sanz que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Muito obrigado, gostaria de agradecer de forma muito fraterna a organização da TV Justiça, na pessoa do senhor Remax Souto, aos debatedores pela disponibilidade, o doutor Antônio Alberto do Vale Serqueira, o doutor Alaor Leite e falar um pouco sobre o meu trabalho que versa sobre um aspecto bastante peculiar do direito penal. Na verdade, principalmente no Brasil, nas últimas duas décadas, mais especificamente a partir da década de 90, o direito penal passou por um processo de expansão bastante grande. Isso se deve muito à reabertura do Estado brasileiro ao processo democrático, mas também a um processo de globalização que vem acontecendo no mundo, pelo menos há três décadas antes, desde a década de 60, 70, 80, o mundo veio tornando, a partir das suas relações, não só pessoais e econômicas, a partir do desenvolvimento das técnicas científicas, ele passou a ter uma nova dinâmica que fez com que o Estado democrático assumisse uma série de outras competências que até então não lhe eram peculiar, competências que dizem respeito a políticas de ordem social, quer dizer, o Estado passa a gerir a sociedade, ele passa a ter competências de caráter, de promoção das liberdades individuais, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, mas também no que diz respeito à economia, à garantia do emprego, ao desenvolvimento nacional, dentre outras competências que o Estado passa por arcar. No Brasil, isso se dá muito a partir da abertura democrática e da Constituição de 1988, quando começa a trabalhar com uma nova modalidade de bens jurídicos transindividuais, que tem esse caráter mais social do que os bens jurídicos até então mais personalistas, mais ligados à ideia de garantia da propriedade, de garantia da liberdade, de garantia da saúde e tudo mais. Pois é justamente isso que vai caracterizar essa diferença do direito penal econômico em relação ao denominado direito penal clássico. De fato, nós não estamos falando de direito penal diversos, nós estamos falando do mesmo direito penal. Ocorre que, quando nós falamos do direito penal clássico, nós estamos falando daquele modelo de direito penal mais ligado ao bem jurídico individual, personalista, a vida, o patrimônio, a integridade física, a liberdade. Todavia, quando nós falamos em direito penal econômico, nós trabalhamos com essa outra modalidade de bem jurídico, que é o bem jurídico transindividual, mais ligado a essa gestão do Estado para a promoção das liberdades individuais dos cidadãos. Então, aqui a gente começa a falar de outras modalidades de bens jurídicos, como ordem tributária, como sistema financeiro, como relações de consumo, como livre iniciativa, então até como meio ambiente, enquanto um bem jurídico econômico. Pois bem, justamente essa relação do bem jurídico transindividual é que traz características diversas para o direito penal, que trouxe uma necessidade de expansão da criação de novos tipos penais. Se nós pararmos para olhar, da década de 90 para cá, o direito penal teve a Lei nº 8.137 dos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, crimes contra as relações de consumo, os crimes previdenciários, os crimes ambientais, a lei de lavagem de capitais, dentre outras. Quer dizer, nós temos um processo de expansão bastante grande. E, de certo modo, a dogmática penal, ela não acompanhou esse processo mais do que isso. O legislador, ele acabou por trabalhar com o direito penal, talvez como uma última rácio, mas uma prima rácio. Aí a ideia de se trabalhar o princípio da subsidiariedade, como um conceito limitador do direito penal, para poder reerguer, restaurar essa ideia de que o direito penal é a última rácio, porque a resposta mais violenta na esfera da liberdade das pessoas. Pois bem, esse bem jurídico transdividual, ele tem uma característica diversa no que diz respeito ao direito penal clássico, porque esse bem jurídico transdividual, ele não nasce das relações naturais, podemos dizer assim. Por exemplo, quando nós trabalhamos com homicídio, nós temos uma relação quase que de natureza. Existe um sujeito ativo determinado, o autor do crime, um sujeito passivo determinado, a vítima, uma relação direta entre o autor e a vítima, que é a ação de disparar um tiro ou de enfiar uma faca. Eu tenho ali diretamente um objeto material, um corpo, eu tenho relações que são próprias da natureza. No direito penal econômico isso não é assim. Nós trabalhamos com uma realidade diversa, não é uma realidade natural, ela é uma realidade construída pelas relações sociais que vem a ser normatizado. Então isso não é necessariamente uma realidade da natureza, isso é um real construído. Afinal de contas, o que é a ordem tributária, o que é o sistema financeiro, se não construções normativas derivadas dessas relações econômicas que uma sociedade global passa a trabalhar. Pois bem, essa característica ela traz algo muito peculiar ao direito penal econômico, que é a necessidade dos tipos penais trabalharem com aquilo que nós denominamos, que é uma denominação originada do Klaus Stigmann, quando trabalha com a sua obra de direito penal econômico, de técnica de reenvio. O que é essa técnica de reenvio? Conceitos do direito penal são reenviados, remetidos a outras normas jurídicas que não o direito penal. Então, por exemplo, como um crime tutela a ordem tributária, o tipo penal fala, reduzir ou suprimir tributo. Tributo não é um conceito jurídico penal, ele é um conceito da legislação tributária, do código tributário. O tributo é o artigo 3º do CTM, todos nós sabemos esse conceito de tributo. Essa característica do direito penal econômico, enquanto técnica de reenvio, ele traz uma série de tensões na dogmática penal que vão afetar diretamente três princípios que são basilares para o direito penal democrático, que é o princípio da ofensividade, o princípio da culpabilidade e o princípio da legalidade. Aqui está a grande tensão no aparecimento, não só desse excessivo uso de técnicas de reenvio, mas também do excessivo tipificação de normas penais em branco, com excessivos elementos normativos, o abuso de tipificações de crimes de perigo abstrato, que não é algo novo, as tipificações de perigo abstrato sempre existiram, mas nunca foram tão usadas como hoje, e também o aparecimento de técnicas de tipificação que trabalham com os chamados crimes por acumulação. E é claro que essa relação ligada ao bem jurídico trans individual cria uma tensão nesses princípios fundamentais do direito penal, justamente na esfera das garantias da pessoa. Porque eu tenho um bem jurídico mais vago, eu tenho uma maior dificuldade de análise de ofensividade, a maior dificuldade da análise de ofensividade causa uma menor percepção da atuação culpável do agente, do desvalor de ação do agente, e pior, nós temos uma tipificação que acaba por ser muito abrangente, muito vaga. E isso gera um problema grave, porque passa a se instaurar um processo de administrativização do direito penal, ou seja, uma renúncia das garantias aonde qualquer ação, nentra, mais ligada à área do direito administrativo, passa a receber a qualidade de uma pena criminal, sem as devidas, podemos dizer assim, garantias. Ora, é natural que num primeiro momento, esse processo de expansão do direito penal acabe sendo utilizado como prima raça e supere alguns, vamos dizer assim, alguns conceitos políticos criminais já consagrados, que num período histórico previamente estabelecido e bem determinado, significou uma análise negativa do processo de tipificação, que é a ideia de fragmentariedade e subsidiariedade. É um momento de fragmentariedade, que é um momento valorativo, aonde nós fazemos as seleções dos bens jurídicos relevantes para o viver social, e a partir dessa seleção, porque não são todos os bens jurídicos dignos de tutela penal, nós passamos para uma análise que é funcional, de subsidiariedade, aonde a gente vai averiguar se não existe um outro campo do direito menos lesivo aos direitos de liberdade, que seja capaz de tutelar esse bem e, da mesma forma, lesionar o menos possível os direitos de liberdade do cidadão. Essa é a ideia de última raça do direito penal. Se nós pensarmos na Europa, na década de 60 e 70, essa análise de política criminal fragmentária e subsidiária, ela foi responsável por um processo enorme de descriminalização de condutas fundamentadas em critérios meramente morais, crimes sexuais, ou então condutas que não lesavam qualquer bem jurídico, como o crime de vadiagem e assim sucessivamente. Todavia, quando vem esse novo Estado, com essas novas competências, esse mesmo processo político-criminal que deveria funcionar como uma limitação do sistema penal a partir da inteligência do legislador, dentro de uma ótica intrasistemática, ou supra-sistemática, e também dentro de uma análise de casos concretos e limitação por ativista por parte do judiciário, dentro de uma análise intrasistemática, ele passa por um processo de expansão, porque até então não se trabalhavam com esses bens jurídicos. Vêm esses novos bens jurídicos, que necessitam de tutela, e o direito penal é chamado a agir sobre esses bens jurídicos. Qual é o resultado disso? Essa expansão do direito penal que nós vimos, e uma enormidade de tipos penais que não tem qualquer significado, que colocam em perigo até mesmo a atuação econômica do Estado brasileiro, principalmente no momento de crescimento, qual é o momento que nós vivemos atualmente no Brasil. Quer dizer, se nós queremos trazer investidores para o Brasil, é necessário que essas pessoas tenham a segurança de que vão atuar aqui sem cometer ilícitos. Só que se eu tenho tipos penais extremamente abertos e que não tem nenhum critério de ofensividade, essa segurança, ela se esvai. Qual é a proposta do trabalho? A proposta do trabalho é criar conceitos que venham a legitimar a tutela penal. E esses conceitos são amparados nos mesmos critérios de fragmentariedade e subsidiariedade, mas criando, digamos assim, momentos de fragmentariedade, graus de fragmentariedade e graus de subsidiariedade. O que nós propomos, então, dentro desta ótica? Nós propomos o seguinte, o momento valorativo, que é o momento de fragmentariedade, ou de dignidade de tutela penal, ele passa a ter dois graus. Um primeiro grau, que está estritamente atrelado à relação axiológica entre o bem que se pretende tutelar penalmente e a sua correspondência jurídico-concional. Deve haver aqui uma sinomia entre a atuação constitucional e a atuação do bem jurídico. Um segundo momento, que corresponde à seleção daquelas condutas que são mais agressivas para se atribuir o critério de proibição, como forma de garantia do bem jurídico. Então, só as condutas devidamente ofensivas. E isso é superado pelo princípio da legalidade. Eu tenho que ter uma descrição mais estrita. E aí eu passo para o momento funcional de subsidiariedade, que passa a trabalhar com três graus. Um primeiro grau, onde você vai analisar se o bem jurídico já é tutelado por outro meio menos lesivo, mas que se mostra ineficaz para a segurança do bem. Se isso ocorrer, eu ainda posso trabalhar com a resposta penal. Segundo grau, se não há tutela jurídica ao bem digno de pena e qualquer outra tutela que não a penal naquele momento histórico social, que se mostrará eficaz. Ou seja, se toda qualquer tutela for ineficaz, nós trabalharíamos com o direito penal. Mas não sem antes passar por um último momento, onde eu vou analisar a idoneidade da atuação penal. Ou seja, a medida penal adotada não causará efeitos inidônicos ou desmensurados quanto à garantia de outros bens jurídicos dos indivíduos. Pois óbvio, porque se a atuação penal para tutela do bem causar mais mal do que bem, então é preferível que se suporte a lesão ao bem jurídico do que causar outros males à sociedade. Pois bem, a ideia do trabalho, então, passa pelo critério de que, uma vez que esse modelo de tipificação, essa proposta de tipificação não passar por esses limites valorativos e funcionais, essa norma tenha que, ou melhor dizendo, esse projeto não possa trabalhar com o direito penal e tenha que trabalhar com outra área do direito. Se já houver tipo penal constituído, essa norma deve ser retirada do sistema penal e deve ser engajada em outros sistemas que não jurídico penal para tutela do bem ou para promoção do bem. Isso acabará acarretando, necessariamente, frente a esse filtro que nós devemos fazer a legislação já existente, um processo de filtragem. Quer dizer, na legislação ambiental nós teremos em números, tipos penais que deixarão de ser crime. E assim em outros, como na ordem econômica, na ordem tributária ou no próprio sistema financeiro. Para que o direito penal possa focar a sua ação naquelas condutas que são efetivamente lesivas, que são efetivamente graves e que tenham uma consequência tal que justifique a pena privativa de liberdade. Isso evita-se até um processo de impunidade, na medida que existem tipos penais que não têm significado, acabam por sendo deixados de lado que também acarreta o sentimento de impunidade. Então, eu estou aberto agora ao debate para poder, de certa forma, centrar mais os objetivos do trabalho em casos concretos e também as questões dos arguidores. Muito obrigado. Bem, nós aqui agradecemos ao Eduardo Sanz por aqui trazer o seu trabalho e apresentar. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo dele. Direito penal, parte general, tomo 1, Fundamentos, da estrutura de la teoria del delito, de Klaus Roxin, editora Civitas. O perigo em direito penal, reimpressão, de José Francisco de Faria Costa, coimbre editora. Ofensividade e crimes omissivos próprios, contributo à compreensão do crime como ofensa ao bem jurídico. De Fábio Roberto Dávila, coimbre editora. La teoria del bien jurídico, fundamento de legitimação del direito penal, o juízo de abalores dogmático. Organizador, Roland Refendel, editora Marcial Pons. E olha, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia arroba stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação Direito Penal na Sociedade de Risco e o Estado Democrático de Direito. Uma visão crítica do direito penal econômico frente ao princípio da subsidiariedade. Estudo de Eduardo Sanz de Oliveira e Silva, mestre em ciências jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Os convidados do programa são Alaur Leite, mestre e doutorando na Universidade de Munique, na Alemanha, e Antônio Alberto do Vale Sergueira, advogado e professor de direito penal do Unieuro. Bom, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. Autor Cláudio Brandão, editora LTR. Técnica de petição inicial. Autor Nelson Palaia, editora Saraiva. O tratamento tributário discriminatório como combate à concorrência fiscal internacional e à sua legitimidade. Autor Miguel Ângelo Maciel, MP, editora. E vamos iniciar o debate já com a participação do professor Alaur Leite. Aliás, professor também, né? Sim. Pronto. Então, está aí. Com a palavra. Obrigado, RIMAC, pelo convite. Cumprimento o colega Antônio Sergueira. Obrigado. E o expositor Eduardo Sanz. E gostaria de começar essa primeira intervenção exaltando o mérito do trabalho, que é evitar as polaridades. Ou seja, evitar um discurso de resistência ao direito penal econômico. Aquele discurso que evita discutir os tipos penais concretos, dizendo que o direito penal econômico não pode ser. E um discurso apologético, o discurso da apologia pela expansão do direito penal, que, em discutindo os tipos penais concretos, esquece de colocar em xeque a legitimidade das novas formas de criminalização. O doutor Eduardo Sanz tocou em ponto fundamental, que é a indeterminação típica de determinadas criminalizações no direito penal econômico. E eu queria tomar uma delas e fazer minha primeira pergunta. Tomo como exemplo o delito de gestão temerária. Artigo 4º, parágrafo único da Lei 7492. Gerir fraudulentamente a instituição financeira, parágrafo único, se a gestão é temerária. Esse elemento temerária envolve uma grave indeterminação típica. Pouca gente sabe o que é gerir temerariamente uma instituição financeira. Nesse sentido, como seria possível construir um tipo penal, por exemplo, de gestão fraudulenta ou temerária, de forma legítima? Ou seja, sem entrar na discussão se o bem jurídico protegido aqui é o sistema financeiro nacional ou o patrimônio da instituição financeira. Como seria possível construir um tipo penal legítimo de gestão temerária? Ou se, diante do dado bruto de que esse tipo penal existe e está posto dessa forma, como seria possível para o julgador realizar, por exemplo, uma redução teleológica desse tipo penal que o tornasse legítimo e compatível com os princípios que você anunciou no seu trabalho? A pergunta é muito pertinente e ela vai diretamente a uma série de situações que foi proposto no trabalho. A primeira questão que a gente percebe aí é essa tendência clara do legislador aonde, diante de um bem jurídico trans individual, tentar tutelar toda e qualquer hipótese de ofensa ao sistema financeiro. Nessa ânsia, o que ele faz? Ele abre o tipo penal para que qualquer coisa possa ser caracterizado como crime. Se nós olharmos o sistema financeiro, todo ele é fundamentado na ideia de risco. A temerariedade é o risco que caracteriza a remuneração da instituição financeira. Então, esse tipo penal, pela sua abrangência, ele peca no que diz respeito à ofensividade e ele cria uma série de problemas de interpretação teleológica, porque, de fato, quem vai determinar o que é o não temerário é o magistrado, é o procurador da República ou qualquer um dos advogados. Quer dizer, isso não tem nem qualquer segurança jurídica. Dentro da estrutura que se propõe no trabalho, nesse passo de subsidiariedade e também no de fragmentariedade, o primeiro momento que você teria que fazer é uma descrição típica que pudesse alcançar critérios seguros de ofensividade. Então, você teria que complementar esse tipo. Então, você teria que fazer gestão temerária em níveis tais que possam colocar, no caso de um bem jurídico, como confiança, a confiança da instituição financeira frente ao sistema financeiro. Quer dizer, você teria que criar critérios de medição e critérios seguros de medição, ainda que esses critérios devessem ser complementados por normas penais em brancos, a partir das diretivas do Banco Central. Para que o agente do sistema financeiro tenha a segurança de que a atividade que ele está fazendo, partindo do pressuposto que toda atividade do sistema financeiro é temerária, ela está dentro de níveis de segurança e de legalidade. O que nós temos aqui? Nós temos um tipo penal extremamente abstrato, um tipo penal sem nenhuma concretude, que cria uma insegurança jurídica enorme, que nenhum agente sabe se está agindo ou não diante de uma gestão temerária. Ou qualquer coisa pode vir a caracterizar uma gestão temerária. E me parece claro que nessa situação o tipo penal não tem salvação do jeito que está. Seria necessário sim fazer ou um novo tipo penal mais concreto, mais centrado na ideia de ofensividade, ou então um tipo penal que tivesse no seu conteúdo o injusto e que fosse complementado dentro desse critério de níveis de ofensividade por normas penais em brancos determinadas, anteriormente seguras, dentro do âmbito do sistema financeiro. Claro que para fazer esse tipo penal não basta ser um penalista, você tem que se apoiar de pessoas que têm conhecimento do sistema financeiro para que você identifique em que momento isso coloca em risco a instituição financeira e em perigo a confiança da ação financeira perante o mercado e que claro que isso vai ter uma consequência de lesão também patrimonial individual das demais pessoas. Então me parece que esse ponto é fundamental dentro de um critério de fragmentariedade e subsidiariedade. Esse tipo de filtro legislativo é fundamental. Eu sou o Antônio Alberto Serqueira. Bom, dizer que é um prazer estar aqui novamente na sua presença, Remarque, e agradecer muito a presença dos colegas, o nosso brilhante mestre Alago Leite e o nosso brilhante advogado criminalista, que fez esse trabalho tão belo, o doutor Eduardo Santos. E a sua sustentação, professor Eduardo, ela foi bem brilhante e, na minha visão, ela conseguiu tratar bem do tempo, principalmente que eu já havia lido com muito cuidado sua monografia. Então eu gostaria de colocar um passo antes acerca de, no início do seu trabalho, você trata de um problema que nós vivemos na sociedade atual, que é da velocidade com que se avançou a complexidade das relações sociais e da lentidão como se dá o processo garantista, como de fato deve ser. Realmente são dois conceitos necessários, inarredáveis, mas antagônicos no cenário que nós vivemos hoje. Então o senhor trata em algum momento, exemplificando isso muito bem, da transnacionalidade de interesses estrangeiros que vem investindo no nosso país e fica claro ali que, de fato, nós temos diversos problemas hoje patentes nesse âmbito. Por exemplo, trabalho escravo por fábricas estrangeiras, nós temos lesões ao meio ambiente, nós temos a evasão de divisas. Então, eu gostaria que o senhor falasse mais, não é nenhuma indagação para o senhor, é mais um pedido de um maior aprofundamento nesse tema, falasse mais sobre esse tema à luz das suas proposituras. O grande problema da aceleração social, das relações hoje em face dos meios de comunicação, de massa, em face da internet, de todos esses meios tecnológicos que hoje aceleram o nosso viver social, eles têm um problema de déficit de execução no direito penal. Porque o direito penal, enquanto um direito penal garantista, um direito penal com um processo penal que se propõe a garantia ampla defesa, contraditório, ele está calcado em ritos, em atos que não podem ser superados em nome da violação de princípios que são consagrados pelos direitos humanos. E é claro que essas relações, quanto mais aceleradas elas são, elas vão criar déficits de execução. Mas me parece que nós, aqui do direito penal, não devemos ter essa preocupação, até porque o direito penal não vai resolver essas mazelas, ou esses, digamos assim, ele não vai consertar essas ilicitudes decorrentes dessas ações. O que nós temos que ter consciência é que o direito penal, ele deve agir naquilo que é grave, naquilo que é fundamental, e naquilo que tem potencial ofensivo. Quer dizer, o dever de regular o mercado, o dever de regular as relações sociais e econômicas é do direito administrativo. E junto com o direito administrativo, de outras áreas do direito que podem trabalhar durante uma verba estacionadora. Nós temos aí o Código Ambiental, que não tem só uma parte penal, nós temos aí a própria lei de lavagem de dinheiro, que não tem só uma parte penal. Então, essas áreas jurídicas, elas são mais propícias para regular esses sistemas. O direito penal tem que ficar onde é grave. De que modo, na minha opinião, o direito penal tem que atuar aqui, para garantir os direitos fundamentais? Ele tem que atuar de uma forma concreta, fundamentada em uma ação que seja efetivamente lesiva ao bem jurídico tutelado. Apesar da dificuldade de se trabalhar com bens jurídicos transdividuais, existem leis, e ainda, uma tipicidade certa que possa delinear bem qual é a conduta que é culpável e não é culpável. Isso, necessariamente, vai trazer ônibus e déficits de execução, porque você vai ter que ter uma investigação muito mais concreta, você vai ter que ter um investigador muito mais técnico, você vai ter que ter um Ministério Público que conheça a área de atuação do direito penal econômico, se for um crime ambiental, se for um crime contra o sistema financeiro, se for um crime contra a ordem tributária, mas isso faz parte desse processo de especialização das varas. Hoje nós temos varas federais criminais especializadas, a atuação do Ministério Público dentro dessas varas especializadas. E é claro que, se você conseguir fazer um filtro nessa legislação penal, você vai, de certo modo, superar os déficits de execução, porque hoje nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público Federal muito voltado para investigar fatos que não têm qualquer concretude e perdem energia para investigar justamente os fatos que têm, digamos assim, repercussão na esfera nacional. O problema da transnacionalidade dos crimes econômicos também é latente. Agora, me parece que isso é um processo de tratados internacionais que vem conseguindo criar uma uniformização das legislações. Se nós olharmos as legislações dentro do direito penal econômico, entre os países, digamos assim, ocidentais, elas não são tão diversas e esse processo facilita a cooperação. Isso é um processo de cooperação que deve existir. O direito penal econômico tem que ter consciência, e aqueles que atuam no direito penal econômico, que ele está em construção. Agora, o fato de ele estar em construção não pode legitimar qualquer coisa. A gente não pode abrir pé, como eu disse no início, daqueles três fatores que são primordiais para o direito penal democrático. Ofensividade, culpabilidade e legalidade, em nome de eventuais déficits de execução. Quer dizer, nós não podemos ter a pretensão de que o direito penal vai resolver os problemas do mundo e os problemas do mercado. Isso não é verdade. Bem, eu agradeço ao professor Eduardo Sanz, também ao professor Alaor Leite, bem como o professor Antônio Alberto Serqueira, aqui pela presença em nosso programa Academia. lembra que você pode participar por meio do endereço eletrônico academia.stf.jus.br Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho